Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Bem, vamos falar da dupla Henrique e Juliano que saiu aí na justiça o quanto eles têm que pagar por danos morais a família daquele funcionário que estava fazendo a manutenção do palco, gente, levou um choque e faleceu ali. Foi em Minas Gerais, onde os cantores aí, a dupla Henrique e Juliano, se apresentariam, né? E além dos 300 mil reais que eles têm que pagar por indenização, ficou decidido aí que os pais da vítima do Carlos Barbosa de Souza recebam cada um uma pensão no valor de um salário mínimo enquanto estiverem vivos. O advogado aí que representa a dupla Henrique e Juliano disse que ficaram satisfeitos com esse resultado. A empresa prestou todo apoio à família desde que aconteceu o acidente e agora não seria diferente. Já a advogada da família do Carlos, ela disse que o valor acordado não foi o que a família esperava, mas que decidiu aceitar para evitar mais desgaste, já que os pais de Carlos são idosos, né? E tiveram que se deslocar cerca de 800 quilômetros de Tocantins, onde mora, até Goiânia, onde aconteceu essa audiência, né? Foi dito assim que os dois são idosos, estão cansados, já que sofreram tanto com a perda do filho, né? Poderia ter sido mais justo o valor, diz a advogada aí, dos pais da pessoa que faleceu lá devido a esse choque, né? Mas tivemos que aceitar porque eles precisam descansar, precisam voltar para casa, disse aí a advogada aí, gente. Aí está a imagem de todo mundo ali na audiência. A audiência dessa indenização foi realizada lá em Goiânia. Além dos pais do Carlos estiverem presentes ali no tribunal, os nove irmãos da vítimas e mais três advogados. Agora os cantores aí, o Henrique e Juliano, não compareceram à audiência, eles foram representados pelo advogado e outros dois funcionários. Bom, gente, o Carlos, ele faleceu, foi em 2019, em Uberaba, Minas Gerais. Ele recebeu uma descarga elétrica, ele caiu de uma altura de três, de seis metros e teve uma parada cardíaca, né? Ele recebeu atendimento, mas não resistiu. Foi sobre isso aí que eles estão pagando essa indenização de 300 mil reais. Ok, gente? Bye-bye e até meu próximo vídeo. Bem, pessoal, pelas informações, esse um salário mínimo aí para os pais da pessoa que foi vítima ali, né, no palco, foi por conta ali da dupla, né? Não foi acordado isso lá na justiça, mas eles quiseram dar aí vitalício aí pro resto da vida enquanto os pais estiverem vivos. Diga-se de passagem aqui. Ok, gente? Bye-bye e até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho